E se existisse um rework na forma como o desativador funciona? Ou se talvez tivessem já algumas imagens de como poderia ser um pacote Elite da Alibi, e até novas colaborações pra operadora Ela. Em mais um Operation Wishlist a gente vai ver isso e muitas outras ideias incríveis da comunidade, incluindo ideias que com certeza vocês vão ficar de boca aberta. Mas liga nessa dica, a GG Controles, que já é parceira do canal aqui a longa data, simplesmente reduziu o preço de muitos controles do site, incluindo até mesmo os do canal GC Gamer. E ainda por cima estão fazendo a pré-venda dos novos paddles hexagonais que você pode instalar no seu controle atual, além de já fazer aquela limpeza ou conserto do seu controle com a assistência deles também. Se você se interessou, o link do site vai estar aqui na descrição do vídeo, e não se esqueça, claro, de utilizar o cupom de desconto GC nas suas compras pra você pagar menos, viu? Bora pro vídeo! E depois de muito tempo, mais um Wishlist. A nossa série de vídeos aqui do canal com as ideias mais incríveis e bem trabalhadas da comunidade sobre conteúdos que seriam bem-vindos no jogo. Muitas dessas ideias que inclusive já chegaram no jogo, por sinal, vale ressaltar. Então pra começar pelas skins que eu sei que vocês curtem, o Sketch on the Score Head G simplesmente conceitou um kit Elite pra Alibi, inspirado em algumas artes conceituais oficiais da Operadora, onde aqui ela teria um vestido vermelho e até uma skin temática também vermelha na base dos projetores dos hologramas. Além desse, o Liu Ego no Reddit postou a sua versão da Alibi Elite, só que dessa vez com uma versão alternativa do traje da Alibi se a história dela tivesse se passado nos anos 40 ou 50. Um traje mais clássico e ambos muito bem feitos. Inclusive, esse mesmo usuário, o Liu Ego, ele já criou concepts bem legais, como essa da Ela, que poderia ser uma collab com a franquia Nier, muito detalhada e muito bem feita, vai falar que não. E por coincidência, inclusive, em junho desse ano, antes de aparecer qualquer informação de Iana Elite na internet, esse cara já tinha conceituado um traje da franquia Nier pra Iana e acabou ficando 90% idêntico à versão final da Ubisoft. Fica aí a curiosidade. Mas claro que o primeiro usuário também teve mais ideias brilhantes. Por sua vez, a gente tá falando de um pacote Elite pra Nuke agora. Um kit que seria baseado naquela arte de apresentação da Operadora com a Mira mexendo no gadget dela. E aqui teríamos duas versões, inclusive, desse Red Gear do pacote, uma sem máscara e o outro com uma mascarazinha extra. Outra ideia veio do Colby no Twitter, que é o thumbmaker do YouTube BikiniBody também. Ele conceituou sete skins de time que são simplesmente lindas, como essa da Vector da Elevate, uma P10 Rony da WG Kia, essa G36 da M&N, uma Scorpion da Parabellum, a K1A da Oxygen, uma MX4 da Beach Coast e até uma Spear da Astralis, que foi retuitada pelo próprio time dizendo que maneiro. Hoje o Colby faz parte da Elevate e ele já até antecipou recentemente que teve orgs que curtiram as concepts. Agora tomara que em 2023 tenhamos mais skins diferentes como essas que ele conceituou, e não tantas skins de anime como hoje. Por favor, rapaziada, vamos usar a criatividade aí. Se precisar, dá aquela contactada no Cubiseira que o cara é bom. Agora falando de acessórios de arma, o usuário JustStarTech no Reddit questionou o porquê de não existir uma skin de acessórios da Inverno Sombrio, que como demonstrado aqui na MP5 do Echo, ficaria simplesmente lindo. Ainda nessa linha de raciocínio, o nosso Mano Problema no Twitter questionou se não seria uma boa se a gente pudesse customizar cada acessório com uma skin diferente. Colocando só uma skin no bocal da arma, outra na mira, uma na empunhadura e por aí vai customizando cada acessório separadamente. Será que daria certo ou tiraria o valor das skins de acessórios? O Mano Problema, inclusive, ele conceituou um mercado de skins pro Seed. Baseado no que já existe no CS, seria legal ter esse sistema no jogo pra tentar reerguer ele com uma novidade que permita com que você venda e compre skins de outros jogadores dentro do game, de acordo com ele. Nessa ideia, existiria uma aba no menu chamada Mercado, onde lá teríamos como comprar, vender e até filtrar o tipo de skin que nós queremos comprar ou nos livrar. E haveria uma seleção com diversas skins que estão sendo leiloadas naquele momento, e até aparecendo o lance atual e o valor pra você comprá-la imediatamente sem precisar passar por disputa com outros jogadores. Outra ideia veio do usuário sangues underscore plaga no Reddit, onde ele mostra uma imagem de um bug que aconteceu com um amigo dele, onde a imagem base da seleção de operador bugou, e no lugar ficou a imagem do mapa de fundo. Ele questionou se talvez assim com o mapa de fundo não ficaria mais estiloso e bonito do que a versão atual com fundo azul ou preto. Fica aí o questionamento pra vocês responderem. E pra quem acompanha bastante essa série, com certeza já viu a ideia do consulado e do orixir trabalhado que a gente postou aqui no canal através do Zima95, que você pode assistir depois clicando aí acima nesse cardzinho, inclusive. Agora, através do canal do Jägernikenself, teve ideias de um jogador com ideias complementares com aquelas do Zima que a gente viu no outro vídeo. Dessa vez ele sugeriu a Ubisoft mover a janela do CEO do lado direito pro lado esquerdo, trazer mais próximo do corredor marrom a porta do banheiro do saguão, fechar a visão do servidor pra o corredor de acesso, inverter o lado da escada amarela pra ficar mais confortável para os atacantes, e até adicionar mais proteções contra os spawnpicks que o mapa permite constantemente. Se são ideias boas ou não, eu não sei, mas se juntar isso daqui com as ideias do Zima, dá pra criar algo bem legal, viu do Ubisoft? Agora falando de mecânicas, o usuário PlasmaBurnGaming postou no Reddit algo que seria pequeno, mas de grande efeito no jogo. No caso, uma mecânica que permitisse você ver onde o gadget seria instalado antes de você instalá-lo. Não tem aquele momento que você bota o escudo pra ter um pixel exato e precisa ficar arrumando ele diversas vezes colocando e tirando? Pois bem, pensando nisso, no R6 Mobile já tem esse sistema de pré-visualização e o PlasmaBurn trouxe esse questionamento se isso talvez não ficaria legal dentro do Seed. Eu acho a ideia legal, mas se tivesse como desativar através das opções no menu, ficaria ainda melhor pra quem não curtisse tanto. Em relação a mudanças no Diffuser, todo mundo sabe que jogando sozinho é complicado você plantar o desativador porque não tem marcação do time ou porque os seus aliados não plantam, e por isso o MaceJ sugeriu no Twitter mudanças no sistema de pontuação pra incentivar a galera. Como por exemplo, você plantou o desativador mais 250 pontos, explotou o Bomb Sight mais 10 pontos pro seu time, conseguiu termitar a parede mais 75 pontos, agora conseguiu destruir a carga do termite mais 50 pontos então. Seria uma forma de incentivar a galera não só ir pra kill e completar o objetivo também. Particularmente, isso criaria aquele problema da galera fazer de tudo pelos pontos e trollar a partida, como termitar uma barricada só pra ganhar os pontos, sabe? Não sei se seria legal sem um balanceamento bonitinho por parte da Ubisoft, mas a ideia é muito boa, hein? E por fim, além de mudanças no Defuser, também tivemos uma sugestão de mudança no formato de pontuação das partidas, onde ao invés de acabar com rodadas vencidas, as equipes ganham mais pontos vencendo rodadas na defesa. E após 6 rodadas, a equipe com mais pontos vence a partida. E quando você fosse escolher o Bomb Sight, apareceria a pontuação que você receberá se conseguir proteger ele. Então, bombes mais fáceis recompensariam com menos pontos, e os mais complicados, como Academia e Bar em Club recompensariam com mais pontos. É um sistema diferente, mas será que daria certo? De fato, esse foi o vídeo da série que mais me deixou com uma fuga atrás da orelha. Comenta aí abaixo se vocês concordam com essas mudanças, ou se tem algumas que não seriam tão bem-vindas assim na versão final, ao seu ver. Será que elas mereciam ao menos ir pro TTS Lab e pra serem testadas? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião também, viu? Lembrando que o link com os créditos a todos os perfis apresentados aqui nesse vídeo vai estar aqui abaixo na descrição, junto da playlist completa dessa série no card e nas telas finais do vídeo também. Vale a pena dar uma checada porque só tem ideia boa aqui, sério. Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me achar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo do canal GC Hammer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera!